Oi, 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 vivo clarotinho, oi, 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 oi Just wanna make you feel good Galera, hola pra vocês Hoje eu fiz algo meio maluco aqui, né Eu e Popoka, que que nós távamos lá Olhamos pro resto de tinta que tinha dela Falei, mano, vamos pintar meu capelo E olha só, eu fiz mexinhas Ó, agora eu tenho mexas azuis, mano Mano Eu tô feliz, eu tô me achando super radical, família Mas, cá, estamos aqui com mais um vídeo E já vou começar o vídeo mostrando esses três comentários bonitos aqui na tela Que são pessoas que comentam aqui no vídeo e também deixam aquele gostei Então, presta atenção, o vídeo sai nove e meia da manhã Se você for um dos primeiros, você tem mais chance de aparecer aqui nesse pequeno mural, né? Que a gente faz aqui nos comentários E eu tenho um vídeo muito bacana que eu me deparei O Túlio falou Pacão, olha esse vídeo Então, se mano, o dono do vídeo chegou e falou pra eu olhar, vou olhar Deixa eu colocar o fone aqui Tipo barulho de robô Aí, coloquei Então, construção maluca Vamos ver o que se trata de uma construção maluca Então, já deixa aquele gostei aqui no vídeo E também comenta, se inscreve no canal pra você não tá perdendo nenhum vídeo, meu irmãozinho Tá certo? Então, vamos lá É um, é dois, é três E hoje, às sete horas da noite, tem live stream aqui no canal, moleque Play Authentic Games entrou no jogo Deixa eu arrumar o webcam aqui Alô Ah Ah Uou Parou no meio da selva Authentic foi fazer cosplay de Tarzan É o que eu acho, né? É o que eu penso Olha o olhar dele singelo É que eu tava assistindo por cima ali Um dia se passou pelo que eu entendi Ele caminhando com o pezinho Vamos voltar o pezinho dele? Repara, repara no pezinho tortinho Olha só que bonitinho Olha lá Olha o pezinho tortinho, mano Tá com fome Se você tá com fome, você canta Tá com fome Mas vamos aceitar a baionese, né? Tá com muita fome A cara de tristeza do ser humaninho Né? Olha o ser humaninho Oba Cocos Olha a carinha do coco, editor Dá um zoom na carinha desse coco Agora fala pra mim, você, editor Não é bonitinho? É bonitinho, mano Olha lá O que que ele vai aprontar? Authentic Da onde você tirou uma escada, meu irmãozinho? Nossa, mano Não, eu nunca as pessoas Mano, olha a agilidade do Authentic Sai a milhares Olha, já coloca a escada e sai a milhão Mano, que menino habilidoso com as escadas, viu? Vou falar pra você Palmas pra Authentic Biomes Três anos de história Tá batendo o vento Você viu que a escada ali já descolou Ó, 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 ó Mano do céu Ele vai tomar um capote pra trás A sobrancelinha dele em cima do cabelo O animador É complicado isso, né? Faleceu Mano, ele mandou logo um saiadinho Mano Ah, e para aí, galera Eu indico, mano Esse vídeo aqui Se vocês querem assistir, editor Manda um zoom Procura esse vídeo no canal do Pocão Ratinho Authentic E Spock vs Gato Mano Assiste esse vídeo Porque tá muito legal Eu vou lembrar de tentar colocar pra vocês Esse vídeo Pra vocês assistirem Vai aparecer aqui no izinho Aqui em cima Mas caso não esteja O vídeo que tá aparecendo no izinho É muito legal Vale a pena você assistir Caso você não tenha deixado gostei Deixa o gostezinho agora Redstone, redstone Vai, pega Redstone Tá fazendo o que? Authentic Games Cê viu, mano? Mano, ele trouxe a redstone pra dentro dele Olha isso Não, olha a sagacidade Ó, ó Meu irmão É muita habilidade pra uma pessoa só Vai Não, olha que bonitinho Fazendo as redstones, mano Esse vídeo é de quando? Deixa eu ver 2015 Quando eu morava com o Tulhão, mano Vamos ver se eu consigo ver Quem que é o animador Mano, aqui, ó Mano, antes Beijo pra você, mano Você é um cara incrível, mano A famosa roda quadrada Vamos lá Não, e detalhe Detalhe Não, editor Vamos dar um zoom nesse carro aqui chegando A roda dele é quadrada Mas, mano Ó, ó É bom que fizeram ele levantando, pelo menos Não O Authentic tá determinado pegar aquele coco Ele vai se lançar que nem o jogo da massinha, mano O jogo da massinha dá pra se lançar assim também, mano Caso você tá perdendo aí Você tá perdendo os negócios aí Porque a gente faz em live Os lançamentos Mano Galera, agora vocês vão comentar aqui embaixo Vai dar bom ou vai dar ruim Esse lançamento Comenta, mano Eu tô esperando vocês comentarem aqui, ó Ó o barulho dele lá É, meu irmão Comentário já, né Então vamos ver se vai dar bom ou vai dar ruim Acho que ele vai passar por cima Eu não lembro, tá E nada aconteceu Mano, você vai ser lançado Vai funcionar Para Ah, não Eu falei, mano Eu tentei dar calma pra ele, mano Só que Não deu Não funcionou Porque esse é o Authentic do passado Tá entendendo? Passou por cima Authentic Games caiu de um lugar alto É, Túlio Não é todo dia que a gente tá Apto a ser um Tarzan, né, meu irmão Porque o Tarzan é difícil de ser, mano Eita, nós Agora ele tá numa ilha E é onde começa a série Perdidos Se você nunca viu Essa é a intro do Perdidos Vocês viram como que é É, aí que tudo aconteceu Tenho certeza Mas galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar aquele gostei Tamo junto, família Até depois do fim Porque nós é brabo Demorou? Então se você quer ser brabo Aqui junto com o Pocão Né Escreve aí, soquinho Nos comentários Para eu saber Que você é um cara brabo Ou uma guria braba Tá certo? Beijão Aqui no final tem dois videozinhos Para você continuar assistindo Mano, pó Tchau Vou fechar a cortininha, ó Pose pra cortininha Tchau Legenda por Sônia Ruberti